Música Mais um dia onde a luz acende, começa tudo tão bonito Pode amar, pode amar, vocês são tudo que eu preciso Tô resolvendo a paz depois, mas vocês não precisam saber disso Eu acho que isso é coisa minha, minha besteira deixa de socorrer Se vocês soubessem que já faz uns dias que eu ando sentindo tanta solidão Eu lembro de tantos amigos que estavam comigo e hoje já não mais estão E eu dei errado, e sabe, a culpa é só minha O mundo inteiro tem medido, pare, quanto mais eu tento, mais estrago minha vida Mais que muitos me odeiam, eu não entendi o motivo Talvez eu perdi o controle, fiz algo errado, e por isso eu paguei o prejuízo Não deixo todo ser fazado, ouvindo a culpa é sua As pessoas estragaram tudo, e querem que saia o assunto Mas não precisam ficar preocupados, que eu tenho ressentido tudo muito bem Que a vezes eu choro com a noite pelos meus problemas, mas nunca incomodo ninguém Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL